Sim pessoal, agora é oficial. Você vai poder transcrever seus áudios aqui no WhatsApp de forma nativa. Isso mesmo. E o WhatsApp está liberando aos poucos aí para os usuários, tá? Por exemplo, eu tenho o meu celular aqui que tem a versão beta. Não chegou para ele. Mas, no celular aqui do meu pai, chegou. Ele tem a versão final do WhatsApp, né? A versão normal. Então, vamos lá. Querei mostrar para vocês como ele vai funcionar e como ativar também. Bora lá. Ok? Estamos aqui no celular. Primeiro, o seu aplicativo tem que estar atualizado na última versão. Vamos aqui abrir a Play Store, ok? Você aperta aqui no seu avatar. Vai aqui em gerenciar apps e dispositivos. Conferir atualizações recentes ou conferir detalhes, né pessoal? E aqui você verifica se tem alguma atualização do WhatsApp. Se tiver, você faça, tá? Fez aí a atualização. Show de bola. Vamos aqui no WhatsApp. E olha só galera, eu vou abrir uma conversa aqui e irei mandar um áudio só para mostrar para vocês. Vou pegar o meu outro celular aqui, ó. Vou mandar um áudio aqui, pessoal. Olá, tudo bem com vocês? Fazendo um teste aqui de transcrição no WhatsApp em português brasileiro. Mandei, pessoal. Recebi aqui e já está como transcrevendo como vocês estão vendo aí, né? E olha só. Olá, tudo bem com vocês? Fazendo um teste aqui de transcrição no WhatsApp em português brasileiro. Olha só a perfeição. Agora você não precisa mais escutar o áudio aí da pessoa. Basta você ler aqui o que foi transcrito. Isso aqui é muito útil caso você esteja em algum lugar que você não pode escutar. Ou você recebeu um áudio muito longo, né? E você não está afim de ouvir. Você pode vir aqui e transcrever, ok? Ah, Doris, e para mim não apareceu. Então você seleciona o áudio que você recebeu, vai nos três pontinhos e tem a opção aqui de transcrever. Ó, vai estar como transcrevendo. Você aguarde um pouquinho e vai mostrar o que foi transcrito. Os seus próprios áudios também funcionam, tá, pessoal? Selecionei aqui, por exemplo, um áudio que o meu pai mandou. Vamos aqui nos três pontinhos e tem aqui, ó, transcrever. Olha só, transcreveu, né? Só que ele me chamou de Xande e aqui apareceu Send, ok? Pode ser que existe alguns bugs ainda porque está na versão beta. Eles estão testando aí com a galera, ok? Tá, e o Doris, e o que foi aqui transcrito, tem como fechar? Não, pessoal. Para você ativar ou desativar, vamos lá. Vamos voltar aqui no WhatsApp. Vamos nos três pontinhos. Configurações. Vamos aqui para baixo em conversas e vai ter essa nova opção aqui, ó. Transcrição de mensagens. Ler novas mensagens de voz para texto, né? Você vem aqui, ó, e ativa. Leia suas mensagens de voz com as transcrições. Suas mensagens de voz pessoais são protegidas com criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Olha só que bacana. Vamos aqui escolher o idioma. Vai ter todos esses idiomas aqui, ó. O inglês, espanhol, português, brasileiro, né, pessoal? Olha só que bacana. Russo e o índio, ok? Você seleciona aí, você aperta em configurar agora que vai baixar o idioma, tá? Vamos escolher aqui o português, ó, configurar agora. Volta lá na conversa. E quando você transcrever a conversa aqui, ó, pela primeira vez, ele vai estar como configurando as transcrições, porque ele está baixando o pacote do idioma, tá, pessoal? Aí você aguarde aí até baixar tudo. Ó, 51 mega, 42 mega e vai indo. Quando terminar, você vai poder fazer a transcrição como eu mostrei pra vocês. Ah, Doris, eu quero mudar de idioma. Vamos supor que você está conversando com uma outra pessoa aí de outro idioma. Você volta aqui nos três pontinhos, configurações, conversas, e aqui no idioma de transcrição, você altera, tá? Por enquanto, só tem esses daqui. Então, caso você não gostou, você pode vir aqui, ó, e desativar, ok? Desativei. E só vai aparecer o áudio aqui, normal, tá? Você não vai mais conseguir transcrever, tá, pessoal? Simples assim. Então, espero ter ajudado. Valeu, falou.